Nossa, eu tô com a arma, eu tô fudido, eu tô... Ah, que merda, eu tô com a arma, mano, meu! Ah, na moral, vocês são muito tranche, mano. Você rola o rolê todo. Ah, não, mano, que merda! Ah, mano, vocês são muito... Mano, por que que a gente foi pra aquela merda? Eu fui sequestrado. Encosta ali, encosta ali, que os outros... Ah, não, mano! Não me ajuda, velho, nós conseguimos por essa dama. Vai ali pra muro ali, ó. Junto com todo mundo ali. Eu não vou poder, senhor. Vamos, vamos, vamos. Tô pegando no seu braço... Eu tenho uma deficiência na perna, senhor. Eu tô mancando. Eu tô carregando, senhor. Ah, mano, que merda, velho! Ah, mano! Obrigado, por favor, eu quero saber o que tá dirigindo. Eu... Quem tava dirigindo? A Vinha ou o Madalena. Nós fomos sequestrados por essa dama. Galera, todo mundo faz o mesmo papel, cara. Senhor, essa dama... Gente, gente, não fala que... Mano, não fala... Oh, para de ser burro. Vocês falam que... Mano, se vocês falarem que sou eu, ele vai pegar minha arma. A gente não vai ter mais arma, mano. Fala que foi outra pessoa que sequestrou nós. Se ele revistar eu, a gente vai perdendo a única arma que a gente tem, mano. Fala que foi outra pessoa, porra. Essa dama de bigode, tá? Meu Deus, a gente vai perder a única arma que a gente tem. É da esquerda, senhor. O cabelão ali, ó. Mano, na moral. A gente vai perder a única arma que a gente tem, seus burros, mano. É esse cara... Mano, não tem jeito, Vini. Oi, senhor, pode falar, pode falar, por favor. Tá, eu vou estar reputando o senhor aí. Ah, né? Você vai fazer a denúncia. Ok? Tudo bem, ok, tudo bem, ok, senhor. Eu sou inocente. Você está doente, senhor? Está pungando? Você quer um bene-gripe? Que isso, senhor? Eu estou assim. Estou liberado, senhor? Eu estou revistando o 6.2 também aqui. Pode revistar, senhor. Revista, por favor. Vou adorar, você vai poupando. Vou adorar, você vai poupando. Olha esse... Olha esse Milton, a cara dele de... Mano. O cara tem batom e blush, mano. Ele se revistou, Vini? Se revistou? Não, não vou. Não, não. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vai revistar. Muito ferro. Moça. Sim, senhor. Moça. Pois não, senhor. Moça, a senhora é muda? A senhora é muda? Não, senhor. Alô, alô, senhor? Quem está falando? Eu, eu, a moça, senhor. Estão com quatro negos aqui, com a roubada. Entendido. É... Aqueles... Falaram aí de um Civic. Ah... Espera só um pouquinho. Ah, pera aí, cara. O águia está perseguindo um Civic aí? Era esse aí ou os indivíduos são esses aí mesmo? Passa pra mim, Vini. Arma, Vini. Passa pra mim, Arma, Vini. Rápido. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Consegue não? Eu não consigo. Não dá pra acessar o inventário porque eu estou preso. Não dá pra acessar o inventário porque eu estou preso. Nossa, que bonita. Eu acho que foi uma abordagem fake aí porque a gente não tinha nada, pô. Vocês confundiram. Não está saindo meu sonho no jogo? Eu não sou da moça ali, ó. Ela é... Não, senhor. Não, ela fala assim, senhor. Fala, Vini. Eu não consigo. Não está saindo no jogo, mano. Ela está com probleminha. Está com probleminha, senhor. Ué, por que não está saindo? Pera aí. Oi, senhor. Tudo bom? Está saindo, está saindo, está saindo. Boa noite, senhor. Fala com voz de mulher. Você tem a sirene da viatura aí fazendo um favor? Que sirene, velho. Que sirene, que sirene. Ô, Vini, não esqueça de falar que ele não pode te revistar porque ele não é uma policial feminina. Aham, aham. Ô, PRF, você está com a sirene ligada? Mas espera ele falar assim, pra depois você falar. Não fala antes, não. Sim, sim, sim. Pois não, senhor. Tudo bom? Algum problema? Ah, o cara não fala, pô. Senhor, por acaso, por acaso o senhor está me revistando, Por quê? Diz que ele não pode. O senhor não pode me revistar? Eu sou uma mulher? Fala, exige que seja revistado por uma mulher. Um policial mulher. O senhor não pode me revistar. Não, 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 não. Não, 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 senhor. Não, senhor. Ué, o senhor mandou eu olhar para a parede. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O senhor mandou eu olhar para a parede e agora o senhor está falando que eu só olho para a parede? Eu não estou entendendo. Desculpa. Sim, eu pudei a senhora olhar para a parede, mas quando eu falei com a senhora, a senhora não respondeu nada. Não, não, senhor. Eu respondi sim, mas o meu microfone não estava funcionando. Desculpa, senhor. Ok, então. Eu não cheguei a revistar a senhora. Eu só peguei no braço da senhora para colocar mais perto da parede. Abuso, fala que é abuso. Fala que é abuso. Não, não, não. Fala, não, fala, não. O senhor, como eu disse na hora da revista, eu... Ei, por que você está fazendo a minha policial feminina? Não, não, Gelli. Calma, não estraga a parada, não, mano. Oi, senhora. Fica parada aí. Para me revistar, o senhor sabe que é só uma policial feminina que pode fazer, né? Vem, Cain, me acompanha aqui, fazendo o favor aqui, que eu não consigo ouvir com a viatura ali. Que viatura, velho? Esse cara está... Não, só a moça. Só a moça. Não, 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 não. Não, 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 não pode ficar sozinha com a policial feminina. Não, não pode ficar sozinha com o senhor. Não, não pode. Não, não vai ser preso, hein? Vai ser desacrado. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, ele eu acho que não vai ouvir. O senhor pode ficar na companhia de outra mulher, né? Não, 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 não. Qualquer coisa você grita, Madalena. Sou seu marido e o meu marido está aqui para te proteger. Ok, Henrique, muito obrigado. Por que você está apontando? Vale, pode falar, estou te ouvindo. Todo mundo na parede, vocês estão ouvindo? Não, você está falando um pouco mais, senhor. Sua mãe está dormindo. Ei. Alô, senhor, o microfone está melhor agora? Alô, senhor? Está me escutando? Que isso? Que isso, gente? Que isso, senhor? Que isso? Que abuso de favor, senhor? Quatro testemunhas aqui viram o seu Arthur. O senhor está maluco? O senhor está maluco? O senhor está maluco? O senhor... Sim, senhor. O senhor acabou de me agredir. Ele acabou de me agredir, senhor. Ela tropeçou. Não, 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 senhor. Não, senhor, não, senhor. Não, senhor. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Senhor, o senhor sabe que isso é lei Maria da Penha, ok? Eu vou prender os senhores por desacato, ok? Eu vou te matar, rapaz. O senhor acabou... Não, não. Ei, 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 ei. O negócio é o seguinte. Ei, meu campeão, o que está acontecendo aqui? Pera aí, parceiro, pera aí. Deixa eu entender. Tirei meu gemma aqui, tirei meu gemma, ver se não te arrebentam, que lixo. Senhor, lei Maria da Penha, ok, senhor? Eu quero um advogado aqui agora. Isso é abuso, isso é abuso de poder, ok? Abuso de poder, hein? Abuso de autoridade. Ô, senhores, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Ó, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Se os senhores têm alguma coisa contra a conduta da polícia militar, rocam ou rota, durante a abordagem aqui, se os senhores não respeitarem, os senhores vão ser encaminhados pra DP, certo? Vou estar perdendo os senhores por desacato, ok? Se os senhores têm alguma coisa contra, a DP tá lá pra vocês fazerem aí boletim de ocorrência contra os policiais, ok? O nome dele está na farda, se tem algum problema com ele... Anota meu nome aí, Henrique Barbosa. Ok, senhor. O senhor tá anotado e o senhor vai ser preso agora. Tira essa farda aí e vem na mão comigo, otário. Todo mundo pra viatura aí, eu vou estar solicitando. Ô, Mark. O senhor me agride e eu tenho que ir pra viatura? Senhora, senhora. Pois não? Fica aqui, ó, no meio. Todo mundo aqui no meio, ó. Eu não tô entendendo o que o senhor quer até agora. Por favor. O senhor traz a gente pra cá, bate na gente. Você não tem sabamento nenhum, nunca. Você não tem sabamento nenhum, rapaz. Você bateu numa mulher, rapaz. Você bateu numa mulher, rapaz, que tá ogemado. Não, aqui ninguém bateu não, cara. Ela, ela, cara, tropeçou ali. Não, senhor. Não, senhor. É, tá parecendo a polícia brasileira, né? Eu tô andando igual uma pata. Tô cagada? Eu tô cagada. Eu tô andando, parece que tô cagada. Eu pareço um frango correndo, mano. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver se não dá. Deixa eu ver se não dá. Tá puxa o tal, que tá beleza. O senhor pode liberar a gente por obsequio? A gente tá aqui faz mais de cinco minutos. Eu não tô entendendo nada. A gente já tá aqui faz um bom tempo. O senhor, o senhor, o senhor. Eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso, senhor. Eu trabalho, ok? Eu trabalho, senhor. Seu compromisso é bater em mulher. Você não trabalha não, senhor. Agora tá de noite. Se você estivesse trabalhando, você estaria no seu serviço e não na rua vagabundando. Seu compromisso é bater em mulher, né, seu trouxa. Tira essa fase de me dar uma comérdia. Eu não tô entendendo. O senhor tá abusando do poder, senhor. Por obsequio, eu não tô entendendo por que o senhor tá abusando do poder. Não, negativo. Como eu já expliquei pros senhores aqui, ó. Seis, quatro. Se vocês têm alguma coisa contra a conduta aqui, só aparecer na DP e prestar o boletim de ocorrência. Então, libera a gente, senhor, que a gente vai até a DP e faremos o boletim. Mas o senhor não tá querendo? Não, os senhores vão algemados. Os senhores vão algemados. Ok, sem problema, senhor. Vamos todo mundo lá, então. É, porque você sente uma chão, né? O geme e bateu. É, assim é mais fácil, né? Assim é mais fácil. Você algema, tem uma pistola. Tira o geme aqui e vem na mão comigo, seu trouxa. Senhor, é melhor o senhor se acalmar aí, ok? O senhor tá exaltado. Faz eu me acalmar, então. Eu não vou agredir o senhor, só porque o senhor tá querendo o senhor, ok? Agora, olha o seguinte, seguinte. Por que que eu tô preso? Quem? É a mo... Não, não, senhor. É o cara feio ali. Com batom. Eu de cara feio aqui. Eu aqui. Filho do satã. Ó, o negócio aqui que tá todo mundo algemado aqui, ok? Eu chamei a VTR. Vocês vão tudo pra DP. Vão lá, se quiserem emprestar queixa, vocês vão falar tudo agora lá. Sim, senhor, ok. E ele vai demorar muito pra mim, senhor? Vou ter que trabalhar. Eu tenho trabalho pra fazer, senhor. Eu tenho que fazer meu dinheiro. Não, não, vai demorar. E o teu companheiro aqui, ó. É o público. Ok, muito obrigado. E o senhor sabe que o seu colega que trabalha ali e agrediu a gente, né? O senhor sabe. O corpo de delito na Madalena e vai ver... Ok, senhor. Eu não vi, ok? Eu não vi. O senhor não viu por quê? Por acaso o senhor é cego? Por acaso o senhor é cego? Desculpa, mas o senhor é cego? Não, eu tava olhando pros senhores. Ah, o senhor tava olhando pra gente e ele tava agredindo a gente e o senhor não viu. É isso mesmo? Não, agredindo vocês, não. Não sei quem ele agrediu. Vocês estão falando. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Tô olhando, tô olhando, senhor. Grava o meu bigode, meu querido. Ok, senhor. Vou gravar o senhor como bigodão, ok? Henrique Barbosa, Henrique Barbosa. Barbosa acusou o nome do meu marido, ok, senhor? Notado. Ok. Vamos ver, gente. Não, vocês estão com um negócio. Vocês estão com... Tá, mas a gente mete o pé, nada a ver. Não, vocês vão meter o pé, mas vocês estão presos no braço. Vocês esqueci o nome. O Gema, porra. Eu não fiz nada, porra. É, mano. O Gema meteu o pé. O Gema meteu o pé. Aram, vou te falar. Tá agredindo. Corre, 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 corre. Não, não adianta, velho. Eu tô preso, velho. É, tá com o gema, mano. Não adianta, não. Eu acho que tem como tirar, não sei. Ô, louco. Não, não tem como. Ô, louco, cara, cheio de chuva. Deve ter de novo aqui, porra. Senhor, o teatro que seu amigo fez ali. Seu amigo fez ali com a minha esposa? Não, sinceramente, é isso. Só agiliza aí, porra. Se vai me prender em empresa, se quer me matar, me mata. Só agiliza, cara. Cara, eu peço pra você aguardar um pouco, cara. Só um momento. Como é que vai ser a sua conduta? Vai me levar pro Pia lá e vai me executar, é isso? Porque se você... Não, não, não vou levar ninguém pro Pia, não. Ô, senhor, é... Vamos no X1 aqui, então. Hã? Desculpa, senhor, mas só uma pergunta. Por que o senhor algemou a gente e por que a gente tá aqui? Só essa pergunta. Tem algum fundamento isso? Ok. O que ele sabe é bater mulher. Recebemos o... Ó, eu vou explicar o que aconteceu, ok? Ok, muito obrigado. Você tem uma denúncia de sequestro. Você tem uma denúncia de sequestro. A gente tá gravando tudo aqui. Senhor, cala a boca, ok, senhor? Eu tô falando... O que é isso? O que é isso que você faz aqui? Você tá todo mundo aqui, mano. Ok. Primeiramente, cala a boca você. Segundamente, se manter. Cala a boca. Não tem moral nenhum. Você tá desaclarado. Você vai nos cumpre esses aqui, ó. Você vai nos cumpre esses aqui, ó. Ok, a minha paviatura. Vou estar pegando o senhor aqui no braço. Senhor, primeiro eu quero fazer uma denúncia. O senhor acho que chegaram. Ele bateu e agrediu. Não, denúncia aqui não tem. Não tem denúncia aqui, não. Denúncia é na DP. Tem denúncia. Tem denúncia. Ô, senhor, senhor. O senhor tava começando a falar lá. Por que a gente tá aqui? Você começou, mas eu não entendi. O senhor não vai falar não? Ninguém explica por que a gente tá aqui. Por que a gente tá aqui, senhor? Pelo quê, meu filho? Eu tô sendo pelo preço pelo quê? Se eu te pôr aqui, ninguém me fala nada. Ninguém fala nada? Só pega e prende. Você pode falar o que você quiser, ué. Às vezes você fala o que eu quero saber. Deixa eu parar. Minha senhora, acompanha aqui comigo aqui. Eu diria se manter em silêncio. Quem tá falando? Quem tá falando? Fala, ué. Quem tá no comando da hora? Quem tá no comando da hora? Quem tá falando pra eu seguir? Não tô entendendo. Minha senhora, o... Aqui, ó. Eu, esse moreninho. O moreninho. Ô, moleque. Ô, moleque. Volta aqui, moleque. Volta aqui, irmão. Olha o filho. Melhor seu mic aí, parceiro. Onde você vai, irmão? Nossa, tá achando que você vai? Acompanha aqui comigo também, irmão. Não dá pra ouvir, meu querido. Infelizmente, não dá pra ouvir. Porque seu companheiro tem o microfone estourado. O negócio é o seguinte. Todo mundo vai ser encaminhado pra DP, ok? Lá vai ser resolvido. Eu não tô entendendo. Vai ser resolvido o quê, senhores? O cara veio aqui e prendeu a gente sem motivo algum. Não falou o motivo. Por que a gente tá sendo preso? Não tô entendendo. Não, a gente coloca a mulher ainda. Acompanha aqui o moreninho aqui, ó. Acompanha aqui o soldado do cabo moreninho aqui, ó. Tá pedindo seu... O moreninho aqui da mulher aí ou é isso mesmo? Basta ali na parede aí, gente. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixe esse like aí, se inscreve no canal. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Deixe o seu like no vídeo.